Alma e Danilo se olham disfarçadamente, Iris doa sangue, Alma só conversa com Danilo sobre as crianças, Orlando seita ver Fred saindo do prédio com Capitu, depois ameaça Maurino, Capitu reclama que está farta e se tranca na suíte, Martins convida Clara para viajar com ele pela região dos vinhos, Alma está decidida a ficar com as crianças até Danilo arrumar a própria vida, Iris conversa com Marcela e depois com César sobre a possibilidade dela ser compatível com Camila, o médico avisa que a probabilidade é quase nula, Helena conta para Camila que vai ter uma menina, Vitória e as duas se abraçam comovidas, Pascoal aconselha Miguel a seguir o seu coração, Helena e Fred estranham uma proposta de Martins, mas Clara está decidida a aceitar, Capitu e Orlando se agridem, ele lhe dá um tapa e ela golpeia com sua mão com a faca, Pedro dá de cara com o íris de camisola sentada na cama dele E aí E aí E aí